Eu fui Javana Beto Bonsoba Katanga Ano mas o soto de Nau Mucatanga Adinebam Tubatano Beto Sussula Muna Mucatanga O que é no Bonsoba de Ranja O que é o líder Que é o líder Katanga Kudikabila, Kudikungu Kudik Moise, Kudik Presidant Muenze Kudik Onenumbi, Kudik Onen Gedeon Mas que é o líder Katanga Líder Katanga O que é o líder Katanga Nesendoらאש, Kudik Ele foi maté O líder Katanga Por isso, Moise Jomba O Inon Danda O que é o padre Katanga ? O que é o Gustavo? Oондir Katanga O que é o líder Katanga? Oandir Katanga O months maté com os diredoçamentos de juventudes O que é isso?